Chocolate causa cálculo renal? Antes de responder, queria pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube e clicar no sino de notificações. O chocolate é rico em oxalato e nós sabemos que o excesso de oxalato no nosso organismo é excretado na urina e pode favorecer e contribuir para a formação de cálculos renais. Portanto, o consumo excessivo de chocolate, assim como beterraba e espinafre, que são alimentos ricos em oxalato, eles podem contribuir e favorecer para a formação de cálculos renais. Portanto, se você tem histórico, evite o consumo excessivo de chocolate. Se você gostou dessa dica, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo.